Oi, oi, calais, tudo bem? Hoje tô aqui pra gravar mais um vídeo E no vídeo de hoje, gente, eu estou aqui junto com o Jean E hoje nós estamos aqui, gente, para fazer um desafio, gente Cada vez que eu morrer, a minha tela fica mais brilhante, gente Vai deixando seu like que você tá vendo aqui e vamos lá pra primeira partida, gente Gente, começou! Eu sou inocente, gente Eu sou inocente Mulher, deixa de ser estranha Morri Por quê? Morri Por quê? Morreu mesmo É o quadrado Calma, ele vai matar o xerife ali, ó Quem é o xerife? Ele vai vir por aqui? Não, ele tá lá ainda Agora ele vem É, gatinho Ele tá vindo, amigo Pro quarto Deixa eu ver Não, ele tá ali na virada com o Diego Matou o Diego passado Lá no meio Não, Cauã Ah, mulher, foi tarde Pássaro É, gente Ele vai ficar lá E agora minha tela vai ficar mais brilhante Gente, vamos lá Começou minha estela Minha estela Mulher Minha tela já está um pouco mais brilhante, gente Não faz muita diferença Não faz muita diferença Não chegar pra acordar, mas está brilhante O que é que o Diego tá rindo ali, gente? Mas dá um pouco Mas dá um pouco Ó, vamos pular aqui, amigo Aqui, ó Nos presentes Não, mulher Morreu Morreu Morrei não Ah, tá A gente vai morrer A gente vai viver Diego é o cão, né? Ele subiu Eu morro Mulher, nós subimos hoje Não era pra subir Eu morro Vocês são nem matar nós Sai da frente Olha, agora eu caí tudo Cadê-me aí Ai, que ódio Eu consigo, ó Não Mulher Já está ocorrendo os acontecidos É o quadrado aqui, ó Ah, de novo Não, hein, não Mas teve uma morte E eu não tô achando o corpo, ó Cadê o corpo, ó? Será que é a Vitório, ó? Sashua? A Sashua é xerife, ó Sashua, mulher Não sou eu, ó Morri, 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 morri Quem é? É a menina Ai, Sashua, mulher É Is everybody watching her? Vai, Sashua, bicha Vai, Sashua Tate Tate McRae Adoro Oh, I'm sorry Vai morrer a Sashua Sashua vai morrer, mulher Onde? Descendo pro bueiro Ai! Ela foi atrás de você Ela foi atrás de você Ela foi atrás de você Ela é o cão, né? Mulher, eu sou famoso Mas não precisa disso não, tá? Deus que me livre E a Sasha, mulher Foi pra onde? A Sasha tá aqui, ó Esperando ela descer No bueiro Vai, Kate McRae No bueiro Eu vou atrás da vela pra ir Vem cá, gatinha Vem Eu tô aqui contigo Vem cá, vem Com a Sasha Vai, Sasha Que isso? Tá chamando o cachorro Ela foi por fora Ela foi lá pra fora E a Sasha tá lá? Lá fora? Uhum Cadê? Essa é forrar Ela tá ali, ó Nas coisas do computador Tati Vai, Sasha Eu já tô chamando a termina de Tati 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 Matou, Tati Arrasou Arrasou Tati McRae Gente, começou Sou inocente Sou inocente, gente Baby This is what you came for Tá escondido aqui É o quadrado aqui, ó Olha o que tá escondido aqui É o Dubai Aqueles Fica escondido aqui, gente É o Diego Mentira É, sério, ó Seríssimo, ó Eita, xerife atirou no inocente Que luxo, ó Dua Que lindo, ó Que lindo, ó Que maravilhoso Que maneiro, ó Que sucesso, ó Eu que não vou lá Passado, a Sasha vai pegar de novo Sasha Acaba com a raça dele Sasha E essas cheerleaders Morreu Morreu Matou não Matou agora Matou não Matou ela não Matou ela não Matou ela não Matou ela não Lembra de mim Sou do churras Sim Ó gente Aqui o churrasco Que jogou com a gente O Dubai Que eu chamei ele de churrasco Ele parece o churrasco do TikTok É babado Matou Matou a Sasha Sasha Mulher do céu Mulher cada vez Você fica mais longe Se você for morrer Morre aqui perto da parede Sasha Morreu Agora morreu Morreu Diz que ela tinha morrido Ele tá digitando Eu podia ir lá Mas eu não vou Calma Calma a Sasha Peguei né gata Cadê ele Eu não sei Mulher ele sumiu Ali ó Vou trair ele Vem Vem Come on Come on Come on Mulher tá atrás de você Vem Cadê ele Aqui Calma Aqui ó Ah ele passou a faca Por trás da parede Vai cagar Que eles né Diego é o clã Se não for assim Ele morre pra mim né Que sucesso Gente vamo lá Começou Sou inocente Gente minhas chances aqui são péssimas Eu sou Murder Tá gente Agora vai depender do gian Se minha tela fica mais brilhante ou não Mas com certeza vai ficar Eu pedi o gian tá o satanás Ultimamente nesse jogo Gente Como assim Tu tá o cão Dirosa Tô mentindo Vem cá ó Vem cá ó Vem você aqui Eu morrendo antes De achar você Estilo é melhor Eu sei onde você fica ó É né Eu fui olhar atrás das portas Pensa que eu não já saí né Eu já sabia que você ia Pensa que eu não tava mesmo né Ô mulher morri É mulher Confiei em você Aí fiquei preocupado só com você É um quadrado Gente Não Tchau Gente começou aqui Eu tava dez anos Ai que ótimo Inocente Gente It's everybody watching her Ai que tudo Amei Tudo Tudo Nicole que tudo Eu já ouvi facada hein Eu também I credo It's everybody watching her Amarrado Passado Nunca tinha vindo Nessa parte do mapa Pra minha novidade Aonde? Aqui Nessa Nessa porta de entrada Você é morder Gente Calma é morder Lá tô vindo Ele clicou assim E tem Olha Cheirar Fs Matou? Não Então você matou Ai meu Deus do céu E agora? Eu vou ficar aqui de campo Porque eu tenho medo de morrer Aonde você matou? Caral? Ai que ódio Já vou morrer Já Acalma Descansa Sabe? Que ódio Sasha Sasha mulher Eu confio em você Em todas as partidas Menos nessa Mata 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 Muito talking Mata Mata Serial Sim Você é o meu melhor Mata Taa Não Matei Eu Falta o Diego ainda, não falta? Não sei. Mulher. Brincando, falta sim. Aonde? Você é cego, é? Ele tava em cima de tu. Ele vai descer. Saiu correndo pra ir. Desceu. E tem um menino dentro de um wardrobe lá em cima. No segundo andar. Que é o quadradinho. Ele é o cão, né? O que é que ele tá com a rua? Ah, era. Ele tá onde, o quadrado? Lá em cima. Na primeira sala. À esquerda. Esquerda, mulher. Nessa sala aqui? É. Dentro do guarda-roupa. Aí. Passado. É, ele é o cão. Esse menino só fica escondido. Por isso que o nome dele é Gui Ghost. Que eles... Gente, começou. Eu sou inocente. Ai, calma, calma. Ai, calma, calma. Ai, eu não ouvi, gente. Oxe, gente. O Diego deu um teleporte aqui. Cês viram? É o churrasco. Não, mulher. Eu vou fingir que eu não li isso. Gente, a gente lê cada coisa nesses servidores de murder. Ó, foi pra aí, hein? Foi pra cá, não. Foi pra lá, pra cozinha. Mentirosa. Tô aqui pra cá. Tá, não. Pense que eu não sei que é você, né? Mulher, eu fico calada. Cê sabe que eu fico. Por isso que cê tá calada. Deus. Olha. Cê tá calada, não? Não, mulher. Eu não, tá vendo? Ah, tu tá aqui, mulher. Fica mentindo. Cê não tá escutando pra lá. E fica mentindo que é pra cá. Então, pra lá era pra cá. E eu não tô aqui. Como é que eu tô pra lá? Então, eu tava pra lá e você tava pra cá. Mas então, era pra tá cá. Ah, é. Ô, meu Deus. Morremos. Quem é? Eita. Morri. Matou o xerife. E eu não sei quem é. E eu nisso. É o Dubai. Não é não, mulher. Ele não me matou? Não é ele mesmo não. Acho que é um menino com capuz de coelho branco. Você tá aonde? Tô aqui. Tô aqui aonde? Não, o menino de coelho, capuz preto de coelho, é... É o xerife, no caso. É essa menina. Essa japonesa. É ela mesma. É sim. Deus que me livre. Ela vai voltar, que eu penso que eu não sei, né? Peguei arma. Eu não me perdoe. Mata. Eu peguei arma e ela nem viu. Vai, Pantera. Mata. Cadê ela? Sei não, mulher. Cadê? Mulher, não sei não. Não sou humilde. Cadê você, caó? Mulher, eu tô no corredor grande, Pantera. Ah, tá aqui pra cozinha, quer ver? Não, não tá pra cá, não. Olha, é passada. É, gatinha, eu sou o cano. Enfim, gente. Essa foi a ver se vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui, gente. O canal já vai estar aí embaixo. Até o próximo vídeo e tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.